Amores, olha eu aqui de novo, hoje eu tô trazendo mais uma novidade, é pão de coco e se vocês quiserem receber mais receitinha como essa que eu vou ensinar hoje e deixe seu like e aqueles que não são inscritos no meu canal se inscreva aqui embaixo, tá bom? Pra mim tá trazendo mais novidade pra vocês, tá bom? E pra dar aquela forcinha aí pra mim no meu canal, tá bom? Então vamos dar início a nossa receitinha. Aí aqui eu vou mostrar primeiro pra vocês os ingredientes da massa, tá bom? Aqui eu tenho meio quilo de farinha de trigo, 200 ml de leite, aqui uma colher de sopa de fermento biológico, viu? Biológico para pão e se for do fresco você usa 20 gramas, tá bom? E aqui eu tenho uma colher de sal, uma colher de café de sal, três colheres de açúcar, três ovos e duas colheres bem cheias de margarina. Agora eu vou colocar os ingredientes em uma bacia. Aí aqui vamos colocar o leite, o açúcar, o açúcar, os ovos, os ovos, a margarina. Agora o sal, primeiro o sal antes do fermento. O sal e o fermento. Aí aqui eu vou misturar tudo muito bem, vou misturar pra depois ir acrescentando a farinha aos poucos. Aí aqui vamos acrescentando a farinha aqui aos poucos até desgrudar das mãos. Só que por enquanto eu não vou colocar a mão na massa, eu vou mexer primeiro com a minha espátula aqui ou com a colher de pau, aí até desgrudar do fundo da bacia. Quando tiver desgrudando o fundo da bacia, aí eu vou colocar a mão pra me sovar com a mão. Aí eu vou acrescentar mais um pouco. Talvez vá precisar de mais um pouco de farinha, né? Agora eu vou colocar a mão na massa, né gente? Vou misturar aqui mais um pouquinho. Aí eu vou acrescentar toda a farinha e vou colocar a mão na massa, aqui. Aí eu vou sovar bem, vou transferir ela aqui pra cima da pedra depois que eu misturar aqui, tá bom? Agora eu vou transferir aqui pra minha pedra, e a minha pedra já tá limpa, e eu vou sovar até ficar uma massa bem homogênea e lítica, tá bom? Aí aqui você deixa sempre um pouquinho de farinha pra você ir acrescentando, pra até desgrudar da mão, e você vai sovando e acrescentando, tá bom? Mas não coloca muita farinha que é pra não... que é pra não ficar a massa muito dura, tá bom? Aí agora aqui eu vou sovar bem, e até mais. Olha só, eu deixei pra vocês verem, olha só, tá grudando aqui, aqui tá grudando na mesa. Aí vocês pegam uma espátula, então com a mão puxa isso daqui, ó. Puxa bem e limpa aonde tá grudando. Aí você pega, faz assim pra soltar da pedra aonde tá grudando. Aí você pega esses farelinhos aqui, junta com sua massa, sova, mesmo que esteja grudando um pouquinho, mas não acrescenta mais farinha pra não ficar muito dura. Olha só minha massa, gente. Olha só, tá bem lisinha e maleável, bonito, olha só. Tá bom? Tá um pouco escuro, não sei se tá bom pra vocês verem aqui. Aí aqui eu vou dividi-lo aqui em dois e vou abrir e vou abrir a massa. Só que aí eu vou reservar agora aqui um pouquinho e vou passar os ingredientes do recheio, tá bom? Vou reservar e vou passar o ingrediente pra vocês. Aí agora aqui eu vou passar os ingredientes do recheio. Aqui eu tenho 150 gramas de coco ralado, duas colheres de margarina, três colheres de açúcar, três ovos e duas colheres de farinha de trigo, tá bom? Aí aqui vamos colocar o coco, o açúcar. os ovos e a margarina. Aí eu vou colocar aqui e vamos misturar aqui a farinha e vamos misturar até formar uma pasta, tá bom? Até formar uma pastazinha. Tá bom? Pronto, já misturei tudo muito bem. Aí ó, já formou uma pastazinha. Aí agora eu vou reservar e vou abrir a massa. Quando vocês forem fazer, vocês fazem isso daqui antes, reserva e depois vai preparar a massa, tá bom? Agora eu vou abrir a minha massa. Aí agora aqui eu vou colocar a farinha de trigo sobre a minha pedra e como eu fiz só metade da receita, só meio quilo, né, de farinha, aí então eu vou abrir a minha massa aqui, vou abrir com rolo, tá bom? E quando você for reservar assim, você sempre cobre com pano de prato que é pra não, que é pra ela não ressecar, tá bom? Agora aqui eu vou abrir o rolo, tá bom? Então eu vou abrir ela toda até depois eu vou rechear. Pronto, aí já tá aberta a folha. Você abre tipo assim uma folha e vamos passar o recheio em cima da nossa massa. Aí se você quiser mais bem recheado, mas com muito recheio já não fica tão legal, né? Aí eu vou espalhar aqui o recheio na massa. Pronto, já passei o recheio todo sobre a minha massa, agora vamos fazer um rocambole, assim, ó, vamos puxar com a ponta dos dedos, assim, e vamos enrolando, enrolar até fazer um rocambole, tá bom? Pronto, formou o rocambole e aqui eu tenho uma forma untada com óleo. Pronto, aí agora aqui eu vou cortar três dedos. Dois dedos é melhor porque aí ela vai se abrir, né? Aí pronto, dois dedinhos, vamos cortar dois dedinhos. Olha só, já montei aqui, eu troquei de forma, em vez da redonda eu coloquei na quadrada, olha só, pra vocês verem. E agora eu vou deixar descansar por uma hora, tá bom? E elas ficam mesmo assim, depois que elas crescem, ficam bonitinhas, tá bom? Eu vou deixar crescer por uma hora. Olha só, passou uma hora, agora eu vou levar no forno e não... Ele não cresceu muito porque aqui tá muito frio, tá bom? Mas deu uma crescidinha boa. Agora eu vou levar no forno a 200 graus por 30 minutos ou até ficar douradinho. Olha só, meus amores, já tá pronto. Ficou 40 minutos porque aqui tá muito frio, ó, mas tão linda, tão muito gostosa. E eu não vou passar aquele cremezinho que é o gel de brilho por cima porque aqui ninguém gosta do gel de brilho, tá bom? Por cima. Então se você quiser fazer o gel de brilho, aí ó, eu vou colocar a receita embaixo, tá bom? Na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então eu vou deixar esfriar pra depois colocar em um recipiente e tomar com cafezinho, óbvio, né? E vou mandar um beijinho pra algumas pessoas que eu anotei o nome. Aí, meus amores, chegou mais um finalzinho de uma receita, já escureceu, né? E se você gostou, deixe seu like aí, tá bom? Pra me dar aquela focinha e pra mim continuar trazendo receitas boas aí pra vocês, tá bom? Então eu vou mandar um beijinho aqui pra Lady Sena, Sakura, Simone Sansoni, Merinha Vieira, Michelene Souza, Ângela Sarte, Edilma Ferreira Leite, Maria Faria, Maria Silva, Roberto Carlos Oliveira, Carlos André da Silva, Regina Paz, Elvira, lá do canal Elvirinha, deixa eu ver aqui, Elvirinha e a gente, Zeide Diniz e no canal é Culinária com Regiane. Dê uma olhadinha lá no canal dela, é Culinária com Regiane Mendes, tá bom? E um beijão no coração de todos os meus inscritos e aqueles que eu não falei o nome, sinta-se todos beijados, um beijo no coração de todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e não esqueça de dar seu like, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.